Fala galera aqui é o Bucky e aí o primeiro vídeo gravado em 2022 O vídeo de ontem eu já tinha gravado aí antes da virada Então eu desejo a todos aí um feliz ano novo Agradeço a todos vocês que me desejaram aí um feliz ano novo Pois no vídeo de hoje galera o primeiro vídeo gravado em 2022 É pra falar do episódio 5 que já aí temos disponível É isso mesmo, temos disponível o episódio 5 de Kimetsu no Yaiba Esse episódio maravilhoso contará com a luta da Daki vs Tanjiro É isso mesmo, no caso aí tivemos no final do episódio 4 o início da luta E aí terá a continuação dessa luta no episódio 5 E também teremos Tengizui, teremos Inosuke Vamos ver onde está Zenitsu, onde está as esposas aí de Teng Vai ser um episódio galera maravilhoso Mas antes da gente tá começando o vídeo galera Eu falo pra todos vocês que na descrição vai tá meu Instagram Que é arroba canal do Bucky Você fala Bucky, beleza Mas onde está aí o grupo do WhatsApp que você nem tem postado mais nos vídeos Galera é só vocês aí nos vídeos mais antigos Os vídeos mais acessados que eu vou deixar lá o grupo do WhatsApp Nesses vídeos novos eu não vou estar colocando Mas nos vídeos antigos vocês podem entrar lá e acessar para entrar aí no grupo do WhatsApp Já você que está aí no WhatsApp é só me seguir no Instagram Que é arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal eu posto lá no Instagram E galera como é o primeiro vídeo gravando aí em 2022 Eu peço aí que vocês deixem like de gratidão por esse ano de 2021 Dessa parceria que tivemos aí do canal com vocês inscritos maravilhosos Os melhores inscritos aí que alguém poderia ter Que um youtuber poderia ter São todos vocês Eu agradeço vocês galera Do fundo do meu coração Vocês são demais Vocês mudaram muito a minha vida Vocês estão mudando muito a minha vida Eu agradeço pela vida de todos vocês Então like será um like de gratidão Não vou deixar mais meta de like De visualização, de compartilhamento, de comentário Será mais aí um like de gratidão ao ano que tivemos aí de 2021 Eu agradeço a todos vocês E como sempre de costume galera Eu costumo aí frisar que quando eu bater 30 mil inscritos Vou fazer uma divulgação em massa aqui de todos vocês Principalmente de você que tem um canal no YouTube Tá começando agora Eu vou divulgar todos independente dos inscritos E também independente do seu conteúdo E principalmente se você já tem um tempo aqui no canal Pra vocês eu vou dar muita, muita prioridade Porque eu sei quem são as pessoas Eu sei que as pessoas que deixa like, compartilha Que sempre tá vendo os vídeos aqui no canal Pelos comentários Às vezes eu não consigo responder o comentário Mas sei quem sempre está aí Mandando pra falar alguma coisa Responder alguma coisa Enfim, eu sei quem são todos vocês Então você aí que quer ser divulgado É só você se inscrever E ativar o sininho Beleza? Vamos mandar um salve aqui galera Para as pessoas que comentaram ontem No meu último vídeo Para eu estar fazendo aí A continuação do vídeo Um salve para o meu amigo que sempre comenta Delta Zone Para o Gabriel BR Para o NTL Reviews Que sempre comenta também Para o LightN444 Para o Holt Monte Para o meu amigão aí AndersonSan.v2 Para o Akimi Sensei Para o Zenitsu o Bravo a Lenda Para o Gabriel Cunha Para o Marcelo Para a Laís Sofia E para o Telaspei FF Gamer Um salve e um abraço galera Para todos vocês Falando tudo isso aí galera Bora começar Galera finalmente aí Temos o episódio 5 Disponível De Kimetsu no Yaiba É isso mesmo Como eu havia falado para vocês No meu vídeo anterior Seria aí a continuação da luta De Daki vs Tanjiro E nessa luta será incluso também galera Tengi Uzui É isso mesmo Tengi Uzui Entrará no campo de batalha E com isso também teremos Inosuke E Zenitsu sendo salve Por Tengi Uzui Galera Eu vi bastante assim Muitas pessoas comentando De Inosuke Nesse novo arco E galera Inosuke Tanto na Se você reparar Tanto no Trem Infinito Como E também do Distrito do Intertenimento Inosuke Se aproximou muito 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 De Tanjiro É praticamente aí galera Dois irmãos A gente percebe que Zenitsu É um pouco de lado Mas assim Eles fazem isso com Zenitsu Num arco Na história de Kimitsu no Yaiba Eles fazem isso com Zenitsu Porque o Zenitsu Ele tem um amadurecimento Diferente de Inosuke e Tanjiro Que os dois crescem junto Zenitsu aí Por ser uma lenda aí Na verdade É com sua respiração Com seu carisma Com tudo Ele é meio deixado de lado Tanto nesses dois arcos Nos arcos aí Decorrente Ele será muito mais Adaptado Mas o foco aí Desse arco galera Desse capítulo Na verdade Desse episódio De número 5 É da luta aí De Daki Versus Tanjiro Veremos Tanjiro aí Saber um pouco mais De Rinokami Kagura Como vimos aí No primeiro episódio O irmão de Kojuro Ringo Ko Falou que ia transmitir Uma mensagem Para Tanjiro Assim que soubesse Alguma coisa Sobre o Rinokami Kagura E nesse episódio Acontece Tanjiro ele recebe Essas informações E galera De todas as lutas Eu que já li o mangá Umas três vezes De todas as lutas Que Tanjiro teve aí Em toda a sua história Essa é a melhor luta É uma luta Mais de desenvolvimento Do próprio personagem Vocês vão ver Vocês que viram A primeira temporada Vocês vão ver O que acontece Com o Tanjiro Lutando sozinho Porque muitas das lutas Ele teve Ele teve muita companhia Mas das poucas vezes Que ele lutou sozinho Essa foi a melhor Você pergunta Buck onde que eu assisto O episódio 5 Eu quero assistir Tudo Galera Eles disponibilizaram Hoje mais cedo Na Crunch e na Funimation Disponibilizaram Às 10h30 Eu não sei Como eles vão estar fazendo Aí no Better Anime E no Homura Mimes No caso galera A Crunch e a Funimation Você tem que pagar Para estar assistindo aí O arco do Distrito Do entretenimento No Homura Animes Que é um aplicativo E no Better Anime Que é um aplicativo E site Vocês não precisam Estar pagando É gratuito Então vocês podem Estar vendo Kimetsu no Yaiba Pelo Homura Animes E pelo Better Anime E lembrando Os dois vocês conseguem Baixar aí Esse episódio Maravilhoso Beleza? Galera Comenta aqui O que vocês acharam Desse episódio 5 De Kimetsu no Yaiba Foi mais para estar falando Para lembrando vocês Porque muita gente Fala Toda vez que o Bucky Posta aqui E depois que eu vejo O vídeo Eu vou ver lá O episódio já está disponível Já está Para a gente ver E lembrando também Galera Antes de eu finalizar O vídeo No Homura Animes E no Better Anime Eles lançam Meio dia E quarenta e cinco Quase aí Uma da tarde Então não se esqueça Aí você que não tem A Crunch e a Funimation Quando der quinze Para uma Vocês podem aí Estar entrando Nesses aplicativos E assistindo aí O episódio 5 De Kimetsu no Yaiba Beleza então galera O vídeo de hoje foi esse Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E tchau tchau